E galera, beleza de lata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mais um daqueles vídeos épicos Muita gente quer saber do paradeiro dele e o homem mais informado desse jogo é ele, o Lester Mas o Lester não tem certeza, mas o que ele me disse aqui é que o CJ pode ter sido preso Sim, vocês estão ligados que o CJ invadiu o forte, o exército americano e roubou a jetpack Quem jogou lembra que aquela missão muito louca, muito épica do CJ entrando lá no forte zancundo e roubando a jetpack Então tudo indica que o CJ foi capturado pelo exército E pode ser galera, que ele esteja preso numa base subterrânea lá no zancundo Nós vamos pra lá de uma maneira bem stealth, porque invadir o exército é complicado O Lester já me fez aqui o crachá, as coisas, tudo o que a gente vai precisar fazer Pra saber se realmente o CJ está lá É arrumar uma roupa de militar pra poder entrar lá no forte sem ser detectado Se não, praticamente a nossa missão será fracassada Será impossível de saber se realmente ele está lá ou não Vocês estão ligados que aqui tem um easter egg na casa do Lester? Eu não sei se vocês estão ligados Se vocês não estão ligados, eu vou ligar pra você Ó, essa foto aqui ó, é a foto do CJ mano Você pode entrar em qualquer GTA Aí, seja no console, no PC Você vai encontrar essa foto do CJ aqui na casa do Lester Vou até usar aqui o... Ó, é o CJ mano Ó o CJ aí ó Tá vendo Bem naquela parte lá de Sandras E ele tá vendo aqui ó Que ele tá com um alvo, né De procurado Então... O CJ, depois que acabou o Sandras lá Provavelmente tentou se esconder em algum lugar É difícil viver uma vida normal depois de tudo que ele fez Não é à toa Que aqui pra viver a vida normal os caras tiveram que matar lá os caras do FIB Os caramba Bom, enfim, já falei muito Vamos lá próximo do forte galera E... Ver se a gente consegue ali Uma roupa É... Um disfarce pra poder entrar no forte Sem ser reconhecido, beleza? Então, bora lá Bom, tamo chegando aqui perto do forte A gente precisa encontrar Um soldado perambulando por aqui Sempre tem mano Vocês estão ligados que Toda vez que você vem aqui perto Tem um jipinho lá do exército Andando por aqui A gente vai precisar Matar um deles E... Pegar a roupa galera Senão não tem como entrar, véi Então a... Se o CJ tá preso A segurança tá reforçada A segurança deve tá bem reforçada Então o cara muito Então eu vou ficar aqui E se acaso passar um jip Do exército A gente vai atrás Pra pegar a roupa Esconder esse carro aqui Pra não dar muito na cara Né mano A gente não tá brincando com coisa Pequena não Mano A gente tá mexendo com o exército Irmão Qualquer coisa Se eles passarem Parar Perguntar o que eu tô fazendo aqui Eu falo que o pneu furou Né Eu tô consertando o pneu Do meu carro E... Não sei mano Eu acho que ele vai ser Transferido daqui Pra algum lugar Ainda mais a base Que tem Pissa né Não precisa Não tem perigo de De ficar Transferindo de veículo E vamos ver O que a gente vai fazer Seguinte Vou aguardar aqui Vamos ver se passa algum jipe E Bora entrar nos Aí galera É o seguinte mano Parou um jipe ali ó Tá vendo ali? Parece que só tem um cara mano Vou esperar os carros passar Vou dar um xabal nele Olha lá Olha lá Olha lá Olha o guarda Ih caramba Ih caramba Ih caramba Nossa Que susto mano Caraca Eu achei que era eu Véi Mano Do céu Que susto Cara Achei que a polícia Tava me prendendo Véi Carma aqui Vou dar um tiro nele O que ele tá fazendo lá Véi Deixa os caras passar Aí Boa 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 Não Não chamei a atenção da polícia não Chamei a atenção da polícia não Cara Eu vou deixar esse carro aí Vamos lá Eu vou ter que pegar o jipe E vou ter que pegar a roupa Pegar o jipe e a roupa Olha os animais passando aqui Véi Nossa mano Olha o sangão Vamos lá Vamos pegar a roupa dele Pegar o jipe e entrar lá na base Bom pessoal Já removiu o corpo aqui Perfeito mano Capacete A máscara Bora lá Bora lá Vamos lá Vamos com calma Vamos com calma Pra não dar na telha Como ele tava sozinho Talvez o Não vai dar tanto Tanto na telha Se ele estivesse com outro cara né Sei lá Deve ter um bagulho aí Gerenciamento de placa Sei lá Alguma coisa assim Semante de segurança Senhor Liga a área Agora Isso é para o personnel autorizado Calma aí Parceiro Eu sou autorizado Eu não vou dizer isso De novo Liga Agora Espera aí Amigo Você me conhece Pô Eu vou Estário Vamos guardar o corpo dele ali Bom Enfim galera Ah Tivemos que matar o cara mano Fazer o que né Nossa velho Não vai demorar muito Pra galera ver que Aconteceu alguma merda aqui Agora Como que a gente vai Qual o lugar Que pode ser Que tenha essa entrada Eu conheço um mano Mas eu não sei Isso vai estar lá Aqui são os quartéis Estou aqui com uma arma Né mano Oba Tudo bom Vou entrar aqui Caraca mano Estou ligado Que essa luz aí Que fica rodando É do disco voador Que tem lá em cima Né Estou ligado né Espero que sim né Que se não tiver Vamos ver se a gente Opa Tudo bom Seguinte mano Pode entrar aqui É uma base Não velho Ela existe Olha a segurança Os cofres Caraca Moleque Não to acreditando Velho Será que realmente O sujeito aqui Mano Não sei Não sei Não sei Não sei Vamos entrar galera Até agora Tá tudo de boa Agora tudo tranquilo Mano Meu Deus Olha isso Mano Caraca Tão falada Tão sonhada A base subterrânea Do Zancudo Mano Não é possível Olha isso Cara O sistema De monitoramento Ó Eu acho que é aqui Vamos tirar Alguma informação Olha isso Mano Os caras Tem o monitoramento Todinho De Los Santos Cara Essa chave aqui Será que é a chave Da cela dele Mano Bom Eu não sei ainda Galera Eu não sei Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos andando Pra não Não ter nenhum risco Ó Tem uma rampa Aqui pra baixo Ó Uma descida Uma descida aqui Vamos lá Correr aqui Vamos ver o que Que tem aqui Embaixo Nossa Mano Olha isso Aqui Os carros Os veículos Blindados Bombas nucleares Os caras Estão transportando Alguma coisa Aqui Ó Tanque de guerra Armamento Opa Tem Tem alguns Veículos Aqui Ô parceiro Esse veículo Aí É pra Transporte De Algum Preso Então Galera Eles falaram Aqui Que esse veículo Que é pelo Transporte De um Preso Especial Que tá Aqui E lá Em cima Mano Seguinte Já tive Ideia Eu vou lá Em cima E vou dizer Que eu Que vou Transportar Ele Porque Transportar No Pro avião Provavelmente Vai ser Levado Ó Tem aquele Blindado Ali Tem esse Daqui Ó No caso Se a gente For dar Fuga Acho que é melhor Pegar esse Mano Que é mais Rápido Que aquele Que aquele Ali Os caras Vão Me acertar Bom Ele disse Que tá Lá em cima Lá em cima O cara O preso Olha isso Mano O sistema Ó Será que tá Aqui Mano Tem algum Preso Aí Não 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 Tá aqui Não Não Tá aqui Não Vamos lá Em cima Vamos lá Em cima Ai Mano Espero Espero Que seja O CJ Véi Pô O CJ Vai ser O Lester Tava Certo Onde Será que Ele pode Tá Cara Será que Tem alguma Prisão Alguma Sela Aqui em cima Por Enquanto Nada Caras Estão Chumbando Alguns Cofres Ali Olha Isso Véi O sistema De Segurança Aqui É Brutal Irmão Ali Será Será que É ali Olha Tem uma Salinha Ali Mano Umas Luzes Cara Sim 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 Sou eu Sou eu Eu Vim Eu vou Transportar O O Preso Tá Só Só libera Pra mim Aí A A Porta Por favor Muito bem Muito bem Ele liberou Ai Não acredito Cara Não acredito Véi Será que Ele É uma Prisão É uma Prisão Será que Ele Galera Mano Será que É ele Vamos Vamos Entrar Vamos Entrar Vamos Entrar Vamos Entrar Não Véi É Ele Caraca É o CJ Mano Não Tô Acreditando Véi Ele Tá Dormindo Cara Olha Isso Mano O CJ Preso Numa Base Ei Ei Vagabundo Levanta 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 Que vou Te transportar Bora Bora Irmão Bora Vai 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 O CJ Mano Vamos 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 Aqui Cara Você quer levar um tiro Por aqui Por aqui Bora Vem 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 Vai Vai na moral Vai na moral Esse aqui você já roubou Já roubou A jetpack Aqui Pra cá Pra cá Pra cá Vamo Vamo Caraca Galera Olha o CJ Mano Bora CJ Bora CJ Seguinte mano Já tô aqui Mas não é pra transportar com aquele carro É pra que eu vou pegar isso aqui Véi Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vou sair e vazar Entra aí Entra aí vagabundo É o outro Oh não Não CJ Não O que ele tá fazendo Vai dar merda Isso aqui Vai dar merda Mano Mano Ah CJ O que você fez Mano Meu Deus Era pra sair na moral Galera Atira Pelo menos Tá sem bala Atira Caraca Ah Pri 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 Não 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 Meu Deus Cara Que que esse cara de concha fez Véi Cara Não era pra subir na metralhadora Véi Caraca CJ Você não para um minuto Mano De arrumar confusão Caraca Eu tenho que sair daqui Galera Mano Que merda Que derro Véi Cara O tanque quase explodiu A gente Mano Já não era pra pegar Esse carro Atira CJ Atira Atira Não deve ter munição Mano Esse carro aí Véi Certeza Bora Vambora Vambora Meu Deus Cara Consegui fugir Consegui fugir Sai da frente Desgraçado Pelo menos eu consigo atirar aqui Eu consigo atirar Nossa mano O exército tá virando atrás de mim agora Danou-se Vambora Cara Tem que destruir esse helicóptero mano Sai daí CJ Sai daí CJ Nossa cara Pra dar fuga agora vai ser tenso irmão Esse carro aqui Ainda bem que ele é blindado parece Eu não tô tomando tiro Vambora 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 galera Se eu tentasse pegar um avião lá Eu ia me lascar mano Caraca A polícia inteira tá na minha cola Vamos lá galera Tô entrando na cidade aqui já A polícia Mano certo Velho Tá complicado Tá complicado Tem um lugarzinho Que eu sempre gosto de ir Porque lá Eu sempre dou fuga na polícia mano Tá geral Atrás de mim Cara Geral Geral Acho que o exército Colocou Não é Reencarregado A polícia aí E aqui pelo menos Eles não estão Vamos lá no lugar Que eu costumo Dar fuga Depois de dar fuga A gente vai Finalizar esse vídeo Levando o CJ Lá no Lester Aqui ó Bem nessa parte Aqui é GG Mano Nem sei se eu tô no lugar certo É aqui pra baixo Aqui pra baixo Polícia não Não dá Não dá trégua Não dá trégua Não dá Ali 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 Aqui Aqui Bora lá Bora lá Vem aqui Ai meu Deus Eu bati Peraí Ainda lá Ladrãozada Ai meu Deus CJ é loucão O cara pegou Na arma montada Ali Dane-se Caraca Só porque roubou A jetpack É o cara Entrou aqui Já era Entrou aqui A gente dá fuga Vou esperar As estrelas passarem A gente volta Lá na casa do Lester Bom Chegamos aqui E o CJ Está Livre Bora CJ Bom Agora a gente vai ter que tirar ele Da cidade Né cara Porque Geral Tá procurando a gente Aí Lester Você tava certo Mano Olha quem tá aqui Cara Pega aí Parceiro É Moleque Galera Vou ficando Por aqui Conseguimos libertar O CJ Caraca Fuga épica Sensacional Lester tava certo E é nóis Espero que no GTA 6 Esse homem esteja Ou pelo menos A gente encontre Ou faça missão Pra ele Não sei mano Inclui o homem Na história Vai ser demais Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui